Maldade Sabe que eu não sei dizer não Quando passa mobiliza Dispensa apresentação Foda que ela é linda Sabe que eu não sei dizer não Quando passa mobiliza Dona da situação É que ela é rua no olhar, dama no pote Gostosa no ponto, ela é foda, essa mina já virou pauta do bonde É que ela é coisa fina Eu não posso lidar, prima legata demais Linda, ela é obra divina Ela é tipo pecado, tentação, carminha, sina Foda que eu não sei rejeitar uma peça dessa Então eu lido com a situação E se pá, eu vou me adiantar Toda vez que ela passa o ponte fica tipo a milhão E ela tem ambição Bandida, eu já me liguei na movimentação Ela quer testar minha disposição Ela quer tirar minha concentração, mas não vai conseguir Sei que a maioria que olha não vai resistir Passa na pista, show dela de graça Acha que tá pra você, mas no fim tu se atrasa Pensa que vai pra sua casa É um jogo, ela blefe, ela tem Ela usa o swing, ela domina a malícia do corpo Ela vive pro topo, linda se valoriza Se tem critério na rua, ela é só certeza Por dentro ela é só mistério Linda E sabe que eu não sei dizer não Quando passa mobiliza Dispensa apresentação Foda que ela é linda E sabe que eu não sei dizer não Quando passa mobiliza Dona da situação Essa mina é o crime Olhar sublime Ela quer que eu rime Modelo de vitrine Essa noite tudo é fine Traz um sutiãs Grama Cara de santa Ela tem a Mãe é menina Mulher você me ganha linda E tem visão Curte 30 a 30 Camaradas Camarão Demorou que a firma tá Véria e né não Eu fico naquela Na esquina da rua Dela sem chão Toda vez que ela passa E não me olha Eu preciso entender Não, não vá embora Não vá Não